Você já pensou o que aconteceria se você transformasse seu corpo indo pra academia durante um ano e depois você simplesmente parasse por 100 dias? Será que você perderia tudo? Bem, foi isso que aconteceu com o Naná e o Franguinho aqui. Bem, vamos explicar melhor a situação. Lá em casa, na minha rotina, eu treino 5 a 6 vezes por semana, eu como pensando no ganho de massa e eu tomo suplementos como whey e creatina pra isso. Porém, durante meses eu trabalhei e também juntei dinheiro, finalizei a escola mais cedo pra poder viajar um pouco. E agora como eu tô viajando a Ásia, indo pra um lugar cada semana, não dá pra pegar uma academia, então eu tô só na calistenia algumas vezes por semana. E posso dizer que por mais incrível que seja viajar, não é o estilo de vida pra botar aquele shape. Então eu venho fazendo só flexões e barras, tentando manter o máximo que eu consigo. Já passaram mais de 100 dias que eu não vou pra uma academia. Na verdade eu fui pra uma academia somente uma vez nesses 100 dias, então acho que pode contar que eu não fui pra academia em 100 dias, né? Então vamos ver como que isso afetou o meu físico, de antes pra depois. Antes de viajar eu estava com esse físico com 75kg, tava da horinha até. Hoje eu estou com em volta de 73, eu pesei na balança da farmácia aqui. Mas acho que eu não perdi só 2kg de massa, eu acho que eu ganhei um pouco de gordura e também perdi massa, principalmente nas pernas. Mas comenta aí o que você acha vendo a comparação. Basicamente eu tô me sentindo bastante fraco e macio, bem mais frango do que eu era antes. Eu tô realmente com saudade de me sentir, tipo, aquele sentimento que você sente quando você tá treinando pesado. Eu vou me matar nos treinos e eu quero voltar pra isso. Eu também quero provar pra mim mesmo que eu consigo botar o shape, só com equipamentos mais básicos, e também que eu tenha disciplina pra fazer isso em uma viagem, fica bem mais difícil. E aí que vem o próximo mês. Daqui um mês eu vou estar voltando pra casa, mas eu não quero esperar esse mês pra voltar pro foco. Eu quero voltar agora. Então eu vou fazer uma saga aí de 30 dias aí no canal, treinando com básico, tá ligado? O que tiver aqui pra fazer, umas barras, calistenia. Eu acho que tem uns pizinhos na praia também. E eu quero voltar bem, então. Então pra começar a primeira refeição no dia, eu mandei logo um franguinho com arroz e um ovo por cima. Basicão, tem uma proteína. Também é uma... aqui fica bastante barato também. Tava bom pra caralho. Depois relaxei um pouco aqui, trabalhei uns vídeos. Depois eu fui de novo pra comer. Eu peguei lá novamente arroz, só que é mais um misturado de arroz com frango. E também um ovo por cima novamente. E fui pro treino. Bora a ediçãozinha de treino aí, rapaz. E aí 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 Na verdade Eu fui naquele mesmo restaurante da primeira refeição E eu peguei um belo prato de macarrão com frango extra Que também tinha um ovo frito por cima Eu tô no básico, no básico, no básico Mas Bora ver se vai funcionar também, né moleque? E é isso aí rapazes Esse vai ser o vídeo de hoje Espero que vocês acompanhem os próximos 30 dias E vai ter evolução no final dos 30 dias também E aí 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 E aí